Engenheiros da Prefeitura, nossa luta nesse ano, 2015, ela vem sendo travada para que a gente recupere o salário dos engenheiros que trabalham na Prefeitura de São Paulo. Nós, por exemplo, vocês terem uma ideia, hoje os engenheiros têm uma perda de 50% comparando ao salário mínimo profissional, o plano de carreiras, isso tudo está movimentando a engenharia, os arquitetos também das cidades de São Paulo, movimentando muito. Hoje a nossa maior movimentação em termos de discussões de salários, discussões de valorização profissional é na Prefeitura de São Paulo. Nós estamos aguardando, depois de muita movimentação, tivemos greves, tivemos paralisações feitas pelos profissionais, onde a Prefeitura, o Executivo Municipal, de fato apontou como um decreto-lei que vai trazer aí o plano de carreira para os engenheiros. Quer dizer, vai pensar um pouco na questão dos engenheiros e arquitetos de apresentar uma proposta, um decreto-lei, onde ele vai lá apresentar o salário mínimo, correção de tudo isso que está sendo perdido pelo profissional. Nós estamos acreditando na Prefeitura, acreditamos que depois desta fala dos secretários, da Prefeitura, nós tenhamos aí a certeza de que isso vai acontecer. Estamos todos na retaguarda ajudando os engenheiros, os sindicatos, está à frente desta luta e nós esperamos que a Prefeitura cumpra a sua palavra e que é presente na Câmara esse projeto de lei e que seja rapidamente aprovado e que nós tenhamos aí a recuperação dos profissionais que muito ajuda o crescimento e desenvolvimento dessa cidade de São Paulo.